Fala família, trazendo aqui pra vocês a versão Lat da V7.20 Então galera, já vou deixando o like e se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações que vai ajudar muito Se vocês querem mais atualização da Anos de Breach, comentem aqui, deixa o like e compartilha com aquele amigo Bom galera, recentemente aí eu postei uma enquete aí entre 3 personagens, basicamente é o Yamamoto, o Byaku e o Zaraki E basicamente eu ia fazer um rework neles de quem ganhasse basicamente Bom, infelizmente, ou felizmente pra muita gente, o Byaku já ganhou família Então, Byaku já vai receber um rework aí na Sem Bom Sakura Então, se vocês querem o rework dele, deixa o like nesse vídeo galera, que vai ajudar muito E bom galera, bora começar aqui sem enrolação, mostrar aqui pra vocês a Litezinha Lembrando que é uma versão pra celular mais fraco, obviamente se vocês tem um celular bom e querem jogar com a versão Lite não tem problema Então, recomendo vocês baixar, até pra vocês conseguirem jogar mais liso, com mais FPS E bom galera, bora aqui abrir o baú Eu vou mostrar aqui o básico, basicamente eu sempre mostro pra vocês Que basicamente aqui algumas models foram removidas pra ficar mais leve E também algumas texturas e modelagens receberam aí uma baixa qualidade Ou algumas partes das models foram apagadas Vocês podem ver aqui, a textura tá bem baixinha E tem algumas que perderam modelagem Que foi no caso o desgarrão aqui, só tem dois de cada lado É três, mas só tem dois basicamente Mas bom galera, a máscara do Ichigo aqui também galera Como vocês podem ver, a qualidade ficou bem baixa Mas é aceitável pra uma Litezinha E também, obviamente, a transcendência máxima aqui Perdeu grande parte da modelagem Mas tá aqui bonitinha e tá nice E também aqui a cadeira do Ice Tinha qualidade bem alta e eu acabei diminuindo Mas bom galera, bora mostrar aqui pra vocês O que interessa Mostrar aqui pra vocês como é que ficou a Hyori Mara diminuída Deixa eu pegar aqui a Hyori Mara Bom, como vocês podem ver aqui Bom galera, antes a Hyori Mara tava com as asas Meio que uns quadradinhos, meio modelado Agora tá só a textura ali, como vocês podem ver Tá bem fininho As asas basicamente E as asas eram bem pesadas galera E também os cristalzinhos de gelo ali atrás Também estão em textura apenas Porque assim é bem mais leve Então basicamente ficou dessa forma E tá bem leve a Hyori Mara Comparada a Hyori Mara passada Tá bem pesada mesmo Mas galera, eu espero que vocês tenham gostado A light tá bem nevezinha Não tá mais leve que as lights anteriores Até porque adicionou mais coisas Novos sistemas aí De banhinha, esses negócios Aí deixa um pouquinho mais pesado Quem sabe em breve eu consiga fazer Uma light bem leve galera E de pouco em pouco galera Até nas versões normais Eu vou baixando a qualidade de algumas coisas Não apenas nas lights Nas versões normais abaixo A qualidade de algumas coisas Que não precisam basicamente Tá tão alto E também remova algumas modelagens Que eu não acho necessário Mas bom galera Se vocês querem mais atualização light Da Dungebrit Se inscreva aí E deixe seu like Lembrando que vai sair A atualização da C-Bom Sakura Então peço pra vocês compartilharem esse vídeo Que assim que a gente pegar Bastante like galera Eu irei trazer a C-Bom Sakura Então deixa o like aí galera Pede pra aquele teu amigo Pra algum familiar de vocês Deixar o like E se inscrever Que vai ajudar demais Então até o próximo vídeo Muito obrigado quem ficou até o final E fui!